O sinal de TV recebido pelas parabólicas antigas será desligado no Brasil por conta de interferência com o sinal da internet 5G. Em seu lugar, ficará apenas o sinal usado pela nova parabólica, que opera em outra faixa de frequência. A expansão da tecnologia 5G no Brasil afetou o funcionamento de milhares de antenas parabólicas pelo país. Esses equipamentos operam em uma frequência semelhante à que a internet da 5ª geração usa. E por isso, os sinais de TV aberta recebidos pelas parabólicas acabam sofrendo interferências. Para resolver esse problema, não tem outro jeito a não ser trocar a parabólica tradicional pela parabólica digital. E para as famílias de baixa renda, a substituição dos equipamentos é feita de forma gratuita. Para ter direito à parabólica digital, a família precisa estar inscrita no Cade Único, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, e já ter em casa uma parabólica tradicional instalada e funcionando. Quem ainda não fez a substituição, seja de graça ou não, precisa agilizar a troca para não perder o acesso ao sinal da TV aberta. Algumas emissoras vão desligar o sinal que chega à parabólica tradicional já em agosto. E até dezembro, todos os sinais das parabólicas antigas serão desligados. Essa interrupção do sinal é obrigatória e foi definida quando a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, criou as regras para o 5G entrar em operação aqui no Brasil. Da Rádio 2, Milena Abreu. Bem, para saber se você possui direito à troca gratuita da antena parabólica, o beneficiário deve entrar em contato pelo número 0800-729-2404, que também funciona como WhatsApp ou pelo site da Siga Antenado. Vamos lá. E aí